Trazendo aqui uma questãozinha muito interessante para resolver com vocês hoje. Módulo de A menos B, menos módulo de B menos A. Quanto que é? Você consegue resolver essa questão? Vou resolver aqui com vocês explicando detalhadamente como que faz para a gente chegar à solução. Primeiro vou relembrar para vocês aqui o básico de módulo. Quanto que é módulo de X? O resultado é o seguinte. O módulo de X é X, é o próprio X, se X for maior do que zero. E o módulo de X é menos X se X for menor do que zero. Por quê? O que é o módulo? Se eu tenho um número positivo, o módulo desse número continua sendo o próprio número. Agora se o número é negativo, eu multiplico esse número por menos 1. Ele vai ser um número com a mesma grandeza, só que com um sinal positivo. Por exemplo, qual é o módulo de 5? O próprio 5. Qual é o módulo de menos 3? O módulo de menos 3 é 3. Então aqui, qual o módulo de X? Se X for um número maior do que zero, se X for um número positivo, vamos botar aqui maior ou igual a zero. O ou igual poderia estar aqui também, porque o zero tanto faz. Se você multiplicar ele por menos 1, ele continua sendo zero. Então se X for um número positivo, é o próprio X. Se X for um número negativo, menor do que zero, o módulo de X é menos X. Até aí tudo bem? Então vamos passar aqui para a próxima metálica. Para resolver essa equação modular, eu vou resolver primeiro esse pedacinho aqui. Depois eu vou resolver esse pedacinho aqui. Aí eu vou pegar a solução e subtrair essa solução dessa solução aqui. Então vamos lá. Módulo de A menos B. Isso é igual a A menos B vai ser positivo se o A for maior do que o B. Eu vou ter uma solução se A for maior do que B. E vou ter uma outra solução se A for menor do que B. Então se A for maior do que B, esse resultado aqui vai ser um valor maior do que zero. Sendo um valor maior do que zero, então a solução disso é A menos B. Vou explicar isso com um exemplo numérico para ficar claro. Se A for 3 e B for 1, então A é maior do que B. 3 menos 1 é 2. É um número positivo, não mexe. Agora se A for menor do que B, vamos supor. A é 1 e B é 3. A resposta disso vai ser menos 2. Não pode ser menos 2. Eu vou ter que multiplicar esse menos 2 por menos 1 para ele virar 1 mais 2. Então o que acontece? Se A for menor do que B, eu vou ter que multiplicar A menos B por menos 1. A conta fica assim, olha. Menos 1 que multiplica A menos B. Fazendo essa conta, eu tenho menos A mais B. Só para a gente organizar aqui, para ficar arrumadinho, positivo na frente, isso daqui é a mesma coisa que B menos A. Então o resultado aqui, caso A seja menor do que B, é B menos A. Então aqui a gente resolveu a primeira parte da equação, módulo de A menos B. Agora vamos resolver a segunda parte, módulo de B menos A. Então o que acontece? Se B for maior do que A, o resultado dessa conta é um número positivo. Sendo um número positivo, então aqui vai ficar B menos A mesmo. Não mexe. Agora, se B for menor do que A, o resultado dessa conta aqui vai ser um número negativo. Sendo um número negativo, a gente vai ter que multiplicar B menos A por menos 1. B menos A por menos 1 vai ser igual à conta anterior. Vai ficar menos B mais A. Então a gente pode botar aqui, A menos B mais A é igual a A menos B. Só para ficar organizado igual ao de cima, A menos B. Deixa eu fazer a conta aqui para ficar claro. B menos A multiplicado por menos 1, isso vai dar menos B mais A, que é a mesma coisa que A menos B. Então é daqui que veio esse número, A menos B. Bom, acabamos de resolver a segunda parte da equação. Ah, só mais um detalhe. Para ficar igual ao de cima, essa nomenclatura aqui ficar igual, para a gente poder analisar, avaliar com mais facilidade, B maior do que A é a mesma coisa que A menor do que B. E aqui, B menor do que A é a mesma coisa que A maior do que B. Só para ficar mais fácil a gente comparar aqui, a de cima com a de baixo. Então agora o resultado da equação toda. Como é que vai ficar? Módulo de A menos B menos B menos B menos A é igual a... Então vamos lá. Se A maior do que B, essa primeira parte aqui da conta, que é o módulo de A menos B, está aqui. Quanto que é? Se A maior do que B, é isso daqui. Se A maior do que B, que é o que eu quero comparar aqui, A maior do que B, estou comparando esse com esse, a primeira parte da conta. A menos B menos módulo de B menos A. Quanto que é B menos A se A for maior do que B? Está aqui, B menos A. B menos A. Se A for maior do que B, A maior do que B, esse é o segundo caso aqui. É quanto? A menos B. Segundo caso aqui, se A for menor do que B, quanto que é módulo de A menos B? A sendo menor do que B. Módulo de A menos B está aqui. A sendo menor do que B, o resultado é isso daqui, B menos A. Menos módulo de B menos A. A sendo menor do que B. B menos A está aqui. A sendo menor do que B, opa, A menor do que B, é esse caso aqui. B menos A também. Então, a conclusão aqui é o seguinte. Módulo de A menos B, menos módulo de B menos A, é igual a A menos B, menos A menos B. Se A for maior do que zero, o resultado dessa conta aqui é zero. A menos B menos A menos B é zero. B menos A, menos B menos A, é zero. Um número que subtrai dele mesmo é sempre zero. Só por questões de rigor matemático. Vamos botar um maior ou igual a B aqui. Porque se A for igual a B, o resultado é zero. E o próprio zero também entra na conta. Então, só por questões aqui de rigor matemático, eu vou botar um maior ou igual, eu botei ser maior ou igual a B. A maior ou igual a B. Então, o resultado dessa equação aqui é zero. Bom, espero que vocês tenham gostado da explicação. Se isso aconteceu, me dá uma força. Se inscreve aí no canal. Valeu, gente. E se inscreve aí. E aí A CIDADE NO BRASIL